Eu quero propor um assunto pra nós hoje, neste dia, pra nós conversarmos. A minha pergunta a você é a seguinte, tem muita magia negra na sua casa? Tem muita magia negra na sua casa? Aí você diz, Cruz Credo? Como é que é? Bangalô três vezes? Eu tenho um monte de magia negra. Bate na madeira, aqui não. Passa figa. Cruz Credo, está amarrado em nome de Jesus aqui na minha casa. Não tem magia negra, não. Olha que a maioria das casas que eu conheço hoje em dia estão cheias de magia negra. Cheias de magia negra. E eu não estou falando dessa magia negra que a gente acha com pentagrama, com bíblia sendo lida ao contrário. Com essas molecagens idiotadas, desses diabinhos adolescentes enganando gente igualmente gótica, filosoficamente falando, ou de qualquer outra natureza mística de vitrine. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela magia negra, que é a verdadeira mesmo. Conforme o Senhor disse através do profeta Samuel, quando disse que o pecado da rebelião, rebelião como indisposição contra Deus, contra o sentido da vida, contra a verdade, era equivalente à feitiçaria. O pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria. A idolatria como a feitiçaria. Tudo é feitiçaria, no fim. Tudo que não é amor, é invocação ao contrário. Tudo que não é obediência ao sentido da vontade de Deus, e que se expressa por mais neutra que se deseja, é, quando é neutra, um receptáculo. E quando não é neutra, é ativa contra a consciência da vontade de Deus, é uma invocação do oposto. É assim que é. É por isso que se diz que a oração do perverso é uma abominação diante de Deus. A oração do ódio, a oração da amargura, a oração do justicismo, a oração daquele que diz eu acho que eles não merecem o que estão tendo, Senhor. É uma invocação daquele que ama fazer justiça como vingança, que é o diabo. Paulo, por exemplo, para a gente não ir longe, no livro do Apocalipse, por exemplo, quase tudo que acontece lá, acontece por causa de abuso do homem sobre o homem, abuso do homem contra a natureza, e a produção da matrix humana, da sociedade, da civilização humana, que era uma verdadeira feitiçaria contra os céus. É o espírito do Apocalipse. E aqui em Gálatas, Paulo nos diz isso, que o que vence a magia negra, que está presente como instinto na nossa carne, no nosso egoísmo, nosso egoísmo, é pura magia negra. O nosso autocentrismo é pura magia negra. Você fica preocupado com o mandala, tem uma mandala no coração de todo indivíduo que ama mais a si mesmo do que a verdade. Tem uma magia negra. E Paulo disse que só a gente andando no Espírito Santo é que a gente pode ficar acima da construção da magia negra que habita a concupiscência da nossa carne como invocação daquilo que é mal para o ser. E que nós saibamos que existe uma luta permanente dessas dimensões dentro de nós, dos desejos mais canibais, mais animais, mais perversos e mais deformados da natureza tarada e adoecida e egótica do ser humano milita contra a vontade revelada de Deus, milita contra o sentido da vida, contra o sentido do Evangelho, contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo também milita e nos perturba dizendo que esse outro fluxo ao qual a gente se entrega é treva, é magia, é feitiço da morte no coração e que é movido esse caldeirão, é movido, essa poção é movida pela satisfação egótica. Por isso Paulo diz para que não façais o que porventura seja do vosso querer, do vosso capricho, do vosso encasquetamento, mas se sois guiados pelo Espírito da vida em Cristo, aí vocês estão livres da culpa da lei como vocês estão livres da lei da feitiçaria. Qual é a lei da feitiçaria? É a lei do ódio, do desamor, da malquerência, da vingança, da veneta, do egocentrismo, essas leis todas que operam na nossa carne, se até a lei de Moisés opera na nossa carne e nos destrói na perspectiva de que avulta a nossa culpa e nos faz entrar no ciclo de que quanto mais culpados, mais pecaminosos, como também qualquer outra lei, se estabelecer como norma para a vida pode ser até o fluxo dos swings comunitários que você pratica, como hoje a gente viu aqui uma menininha dizendo, a gente fazia o que era errado, mas tinha que ter regras, regras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha do que que se faz uma boa magia negra, prostituição, impureza, lacívia, que é aquela alma que vive lambendo desejosa todos os corpos com essa avidez babante na alma, a idolatria que é todo e qualquer culto ao que não seja objeto de culto e o que é único digno de culto é Deus, portanto idolatria é devoção como a Deus a tudo que não é Deus do dinheiro ao santinho de barro se você quiser, mas é idolatria, as objetivas e as subjetivas, as de todas as naturezas, a idolatria está presente em todas as realidades humanas, porque ela é uma projeção do olhar, ela é a atribuição que a alma faz de importância de coisas, isso é idolatria, as feitiçarias que vão desde a poção mágica até ao charme, ao marketing, a mentira, ao encanto, a tentativa de criar aparências de coisas para enganar, toda feitiçaria, bem como a feitiçaria como inimizade, como ódio, como pofia, como ciúmes, como iras, como discórdias, como dissensões, como facções, como invejas, como alterar a consciência e viver num estado doidão, e as glutonarias, que são as expressões de avidez de todos os níveis, é transformar a vida num ciclo de autocompensação hedônica e de prazer, isso é que é a glutonaria, é reduzir a existência a algo que vai do pênis à boca passando por qualquer que seja outra gratificação, autogratificação egótica e egolátrica, e coisas semelhantes a estas, que são feitiçaria, magia negra do ser, e que portanto os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus, diz Paulo, diferentemente do fruto do espírito, porque o fruto do espírito, onde está presente, Deus está presente, o culto está presente, as milícias celestiais estão presentes, onde o fruto do espírito está presente, é porque o espírito santo está presente, senão não haveria fruto dele, é porque Jesus está presente, o espírito santo é o espírito de Cristo, da mente de Cristo, que é forjada em nós pelo obediência em fé ao evangelho, como também resposta de gratidão do coração à graça que nos alcançou, aí o fruto do espírito brota em nós, e é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra isso não há lei, não há diabo, não há macumba, não há feitiço, não há nada, quem anda nessas coisas, anda no espírito, anda em vitória, em nome de Jesus.